Boa tarde galera do canal tudo bem? Já vai eu aqui subindo a terceira faixa aqui novamente do Morro da Mangueira E queria tá mostrando pra galera aí como é que tá o vagador da temperatura, como é que tá a temperatura nesse momento É, vamos tirar que hoje o tempo tá fresquinho né galera? Vamos tirar que o tempo hoje tá mais fresco Mas onde a temperatura comigo, há uns 2 ou 3 dias atrás aí que eu filmei né, tava quase 100 Né, é, olha quanto tá hoje ó 77 mais ou menos, mais ou menos Nesse mesmo lugar aqui com o tempo fresco, a temperatura era 95 mais ou menos Tempo fresquinho, de 90 a 95 Tempo fresquinho Com o sol quente a temperatura passava do 100 se apertasse né Sendo que o marcador que tava marcando errado galera É, queria deixar uma dica aí pra, se alguém tiver problema de temperatura aí em algum carro aí Troca aí primeiro aí que é o mais barato, o marcador de temperatura Depois vai vendo outras coisas aí O meu D11 com o motor 1620 Eu acabei fazendo o motor, tem uns 3 anos atrás É, achando que tava camisa rachada Gastei 8 mil no motor na época E o problema, sabe o que 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 era galera? O marcador de temperatura Gastei 8 mil no motor e 100 no marcador de temperatura Pra resolver Beleza? E qual a dica aí, se alguém tiver algum problema de temperatura Aí ó Foi mais ou menos esse trechinho que eu filmei ó Tava quase no 100 né Olha aí ó Tá vendo galera? Carregado ó Segunda Segundão Antes que eu esqueça Queria tá mandando um abraço aí pro Pro meu amigo lá do Invecão lá ó Topou comigo lá no Itálvara hoje Apertamos as muecas Aí sim Invecão qualificado aí Puxador de gesso É galera, é esse mesmo Puxador de gesso Um abração pra você aí companheiro Agora que vocês toparem com o Inveco branco aí ó Da traseira Da carreta com a traseira bem arqueadinha aí Com o adesivo do canal Aqui ó É ele galera É meu amigo É ele mesmo Beleza galera? Vamos fechar por cá E aqui eu já desço O morrinho aqui ó Já começa a distribuir Em março pra descer ali Ali a temperatura E quase no 60 60 Logo aqui embaixo Aqui no final da retinha aqui ó Já vai baixar uns 5 graus já Por aí Já vou filmar já Já que vocês veem que sem Sem pausar o vídeo galera Sem pausar 5 graus não caiu não Mas quase Aí ó Praticamente 5 graus mesmo Tá tremendo um pouquinho mais da TV ó Já vai encostar nos 70 já ó Embaixo ali Apoia o ponteirinho nos 60 E não desce mais não É com a válvula termostática no lugar Como eu já disse né E Uma válvula normal E a outra Eu amassei ela um pouquinho Pra dar passagem de água Beleza? Mais tarde tem mais vídeo aí Pra concluir aí Pra juntar com esse E divulgar pros amigos aí Beleza? Valeu! É galera Já vou cortando a alta aqui E o Fusquinha colocando pressão Em mim aqui galera Ó Tá o azul celeste aí Botando pressão no alfa aí galera Ó Tem temperatura lá embaixo 70 70 Agora nós vamos passar aqui na Na curva de arola É nóis É nóis galera Vamos chegando aqui agora Na minha curva aí ó Por que minha curva? Vou explicar pra vocês agora Vou mostrar pessoalmente aí ó Ao vivo e a cores ó Aí ó E lá vamos nós Mais um dia abençoado Graças a Deus Chegando em Poço Junco A viagem 99,9% concluída Com sucesso é claro né É galera Abandonei o uso polar ali ó Acabei de efetuar uma descarga Com sucesso aqui ó Mas deu um barulhinho na roda ali Tô achando que tem um rolamento Quebrado ali rapaz Na roda que quebrou o eixo A última vez agora O Marreco Me ajudou a A olhar ali Entramos nesse lugarzinho aí galera Nesse lugarzinho pra descarregar Graças a Deus ó Deu pra entrar bem Deu umas manobrinhas aqui Não gastou muito pneu né O ajudante É o Marreco ó Dá o Marreco um docinho Não sei se ele vai gostar É ó Três docinhos pra você Tom E agora galera Vou andar de ônibus agora Pra poder preencher o vídeo de hoje Pra ficar um vídeo bonito Né Não Ele tá parado no ponto ali ó Ele é caminhão rapaz Não é ônibus Tá parado no ponto Vambora Vambora Vamos andar de ônibus Vambora Olha lá A porta tá até aberta já A porta de entrar os passageiros Galera lá A cara dele Ele não gosta muito não Mas quem acha que tem uma carreta Tá embostada aí Rapaz não sei porque que o O zoom do meu celular Não quer abrir Não quer fechar Tá tudo doido aí Será que tá igual eu É rapaz Não realmente olhando Se olhar 20 quilômetros Tá se olhando assim Por trás assim E parece que é uma carreta mesmo Galera lá Igualzinha lá Tá vendo 20 quilômetros por trás Aí a pessoa vem andando 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 Fala assim Rapaz tem um caminhão parado ali Aí quando chega assim É um alfameu É um caminhão rapaz É galera Agora nós vamos andar no Nos três radiador Três radiador e duas caixas de marcha Vamos andar nele agora Na caixa do Mercedes Tem que marcha Quinta Tá de quinta Na caixa do Mercedes Galera Aí ó Balão de ar cheio Essa manete aí É manete de fechar a porta Galera Essa aqui ó Aí ó Fechou Abriu ó Mais ou menos assim Galera Mais ou menos assim E o ônibus vai sair Distribuindo agora Ó Botidinho rapaz Aí ó Ó Aí galera Quem não tem as manhas Não entra não Pede ajuda O marreco Ué É mais ou menos assim Galera É já treinou já A rotação do motor Agora tá na mente Ó Passou dez marchas já galera Dez marchas Dali aqui Andou um quilômetro Passou dez marchas Ó Ó Ó Agora completou Passou doze Doze O motor foi lá na lenta Mas passou doze Bolsa de ar galera Bolsa de ar O bicho aqui tá macio Tá andando macio O ônibus aqui anda macio Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Alô Rogério É outro Rogério galera Não é o nego vai não Não é o 250 reais não É o outro Ah você tava aqui Você virou e voltou Pra lá me dar uma moral lá Então tá bom Você tem um real comigo tá Vamos me cobrar no final do dia aí Um real Um real Um real É galera Eu tô passando aqui do lado Do shark Aqui sai É produzida aqui a carne seca É De várias É como é que fala É de boa eu não entendo muito não né Maioco De várias De vários sabores Tem de lombo Tem de pupim Tem de patinho Tem de colchão mole Ali sai a carne seca Que distribui pro Brasil todo Aí ó É a carne seca Pedra preta né Acho que é isso mesmo Shark pedra preta E vamo acelerando o ônibus aí galera Se tiver algum ponto aí Ele já puxa sozinho Dois sharks Dois sharks é isso aí Vamo que vamo galera Vamo que vamo Daqui a pouco é hora pra descarregar ali Eu vou voltar com o vídeo aí Vou dar uma pausada aqui Chegamos galera Chegamos aí com o ônibus aí Vai descarregar Os alunos agora aí ó Opa Ué aí tem força hein Quer que põe primeiro na caixa do Mercedes Precisa não Se colocar primeiro na caixa do Mercedes Ali o bicho pega hein Aí vira um trator mesmo hein Primeira com primeira reduzida Deu uma patinadinha do lado de lá Ah rapaz O ônibus quase subiu rapaz Ele tá patinando lá de lá um bocadinho A volta do pedal Ih galera A volta do pedal Vazou o ar agora Parou Parou não Mas tem que colocar uma válvula nova aí não vai Depois que trocou o motor Começou com essas palhaçadas As mimosa tão aí tudo solta aí ó As mimosa É rapaz Já vai quebrando tudo aí galera Olha Vai dar uma rampa aí galera Fala se é boa não Aí tem uma rampa aqui ó Pensando aqui nessa rampinha aqui ó Agora vai galera Coloquei um bocadinho de Terra no chão ali com areia ó Ele tava patinando um bocadinho aqui ó Vem cá vem Vem pra cá com marreca é doido Suzy Marreca é doido Suzy Agora vai ó Aê Marreca Rapaz ué Aí sabe estacionando uma garagem Aí sabe galera Tá bom aí nego Marreca pode ir pode ir Vem ver a merda Tá bom aí Aê Tudo medido galera Quer que abre a tampa lá Abriu já Abriu já abriu Pouca coisa hein Aê Aê Se não ele tomba lá no degrau lá Vai Mas tenta descer com ele virando pra lá não Que que você pensou em fazer aí Vai ter que enxadar É que você descer lá naquele degrau lá e torce ó Fala Nica 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 Cebolão rapaz É galera Caminhão caçamba Ele basculha Mas tem que concluir o descarregamento na enxada Né Marreca E tem que fumar Se não fumar não consegue Tem que ter o cigarro na boca Senão não vai não É desse jeito aí Tá vendo Deixa eu passar por lá de lá pra filmar melhor pra vocês verem ó Quanto Marreca trabalha eu faço vídeo Ih rapaz tem um bocado material pra Marreca jogar no chão na enxada hein ué Cê tá Cê tão com pressa não né Vai começar óbvio segunda-feira Hoje é sexta né Não dá tempo então Né Marreca Fazer hangar comigo não Eu era menos linguarudo Hã Eu era menos linguarudo Já vai ele ó É galera Já jogamos a mercadoria pro chão aí ó Jogamos pro chão Agora é só Só acelerar aí ó Ah o Marreca fez uns buracos aí pra levantar as colunas ali Com a Marreca tombadeira ali ó A terra aí pra você que espalhou aí também Aí ó Tá bom hein Mas tá Tá feira no trabalho rapaz Quando ele quer Quando ele quer não toma máquina não rapaz Isso aí ó Gente boa Vamos embora então galera Vamos embora hein Tchau 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 Obrigado.